Olha pessoal, estou com esse P310 aqui do Miro Irmão da CCB Irmão da CCB Conhecido já na rodagem Dá uma olhada aí no talento aqui Olha o talento aqui do caminhão Acabamos de colocar aqui esse aplique da moldura aqui da porta Em acrílico, exclusividade charada Logo mais está encostando para fazer a suspensão a ar Foi colocado o logo da cabine em LED, exclusividade charada Logo mais está encostando para fazer a suspensão a ar Esse logotipo você encontra no nosso site É só acessar www.charadatruc.com.br Está aí a pezinha Daylight aqui no farol Já havíamos feito faz algum tempo já Usina marítima Agora só está faltando a suspensão a ar Vamos ver se até o encontro do charada Ele já está com a suspensão a ar no brinquedo É isso aí pessoal Precisou de acessórios para o seu caminhão Já sabe onde você vai levar A gente faz as presas E aí É isso aí